Como fazer a diluição do selador? Pode ser aplicado em ambientes internos e externos. Pode diluir de 10 a 20% de água potável. Normalmente com uma demão já é possível obter um excelente resultado. Porém, dependendo do tipo e estado da superfície, pode ser que você precise de mais demãos. Nesse galão tem 18 litros de seladora. Eu coloquei 2 litros de água potável. Em seguida, peguei um pedacinho de cano para mexer toda a seladora. Aí você vai ver a espessura da seladora como ela está. Vou dar um exemplo aqui de como ela deve ficar. Mais ou menos aí é a estratégia que eu uso aqui. Vou deixar em câmera lenta agora para vocês observarem um pouco aí. Então, esse é o ponto pessoal que eu uso aqui para a gente fazer a seladora e estar aplicando na parede. Coloquei a seladora no recipiente. Você pode estar usando o próprio balde de 18 litros para colocar e usar o rolo. Coloquei um pouquinho de água. E aí você mexe aí do jeito que você achar que fique bom fazer a pintura no selador. Lavei o rolo com água potável. E em seguida, já tirei o excesso de água. Para a gente começar a fazer a primeira aplicação da seladora na parede. E aqui, já começando a melar o rolo para fazer a pintura. Pessoal, se você ajudou, se inscreve no canal. Deixe seu joinha aí e comente aí o que você achou do vídeo. Deixe seu joinha aí.